Isso aqui é um trailer, tá bom? Isso é um trailer, tá? Estava tudo tranquilo na casa da Alane, porque a Alane de Deus estava arrumando tudo para a festa e isso aconteceu. Pelo visto as coisas já estão tudo bem aqui na minha festa. E parece que o pessoal vai adorar vir aqui na minha festa. A festa começou, mas uma coisa muito estranha aconteceu durante a sua festa. Mas o que está acontecendo aqui? Aqui fora? Pena que eu estou sozinho, sem nada para fazer. Não se preocupa, você pode entrar aqui na minha festa. Te peguei? Me solta! Mas foi raptada por um... por Bera Vondetes e seus amigos agora tem que ajudá-las. Tem que ajudá-la. Rápido, nós temos que se juntar para salvar a Alane. Vamos nessa! Eu estou pronto e sempre estarei pronto para o resto da minha vida. E eu também estou pronta. Vamos gente, vamos nos juntar agora! Vamos lá salvar a Alane! Alane Dias! E Cat Ideias! Um Halloween meio vampiresco. Eu não sei se essa palavra existe de... Não, eu falei tudo errado. Não sei se essa palavra de vampiresco existe, mas eu que vendei. Então, esse foi o trailer. Sama dia 3 de outubro!